Vou tocar meu parabéns agora, tá licença? Devo botar o microfone, né? Tá tudo certo, velho, tá tudo certo Garante o tempo Só se demorou O Nasceu no futuro de Horao No País no início em gol deetholim Apenas parte da máquina Tua sociedade parida Tua lei de cruzão Você fala Hoje tudo eu sempre soube Tu me perdi, eu sempre me perdi Tua lei de cruzão 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 Pós десяso, seguiu a minha faca P TRU AZO PELO COPECO PERDIGO NO MEIO D'AÇA Apenas tá meando No comparto de你好 Tua lei de cruzão Tua lei de cruzão Re out do seu desnado Que Deus beija na tua peça Tchau. 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 Tchau.